Música Alô galera, aqui é Maria Cecília Aqui é o Rodolfo Nós também estamos no Espaço Livre Valeu, um abraço Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Joga a mão pra cima e vai! Música Eu vivo buscando em alguém Alô galera, aqui é Maria Cecília Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas que morro por você Música Música Meu amor Depois que você foi embora Eu fiquei numa depreda nada Chorei demais Querendo um beijo Sem um dedo, sem carinho Só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta, escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava como eu Quem sabe quando? Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas que morro por você Música 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 Música